Contei nos dedos Quase sem roupa, com outro cara na cama Vem falar que me ama Cala a boca eu vou dizer Parabéns pra você, por me dar este desgosto Pensar que eu tava até disposto a casa com você Parabéns pra você, pra você tudo e nada Tudo acabado e nada é o que de mim você vai ter Parabéns pra você, por me dar este desgosto Pensar que eu tava até disposto a casa com você Parabéns pra você, pra você tudo e nada Tudo acabado e nada é o que de mim você vai ter Contei nos dedos, marquei no calendário É seu aniversário, eu tinha planos de te ver Saí mais cedo, bem mais cedo do trabalho E olha que otário, eu comprei flores pra você Abri a porta, já tinham rosas na mesa Eu quis fazer surpresa e minha surpresa foi você Quase sem roupa, com outro cara na cama Vem falar que me ama Cala a boca eu vou dizer Parabéns pra você, por me dar este desgosto Pensar que eu tava até disposto a casa com você Parabéns pra você, pra você tudo e nada Tudo acabado e nada é o que de mim você vai ter Parabéns pra você, por me dar este desgosto Pensar que eu tava até disposto a casa com você Parabéns pra você, pra você tudo e nada Tudo acabado e nada é o que de mim você vai ter